Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Boa noite família! Quero ver geral aí fumegante no chat, certo mano? Brasil inteiro conectado na BDA Segunda-feira, dia abençoado É dia de sangue na BDA, mano Batalha de rimas ao vivo aqui na Twitch Espero que todos vocês estejam bem Muito obrigado a todos que estão conectados Peço de coração que compartilhe essa transmissão com todos aí Todos os amigos que você sabe, que tem certeza, que gosta de nós E que quer ver rima boa, certo galera? Manu Greg não perde uma, velho Sempre ela aqui, velho Salve Flash, Uaflush Felipe FG Salve, salve família Alvagode tá no chat também Ficaram no trap Pra quem sentiu falta do menino Alva na quinta-feira na BDA Digital, mano Hoje ele está aqui comigo, certo mano? Chama o menino Alva aí galera! Chama o menino Alva! Cadê, cadê? Alô, alô, alô Alô, alô, alô! Mas tá comendo o menino, passando o veneno Nós que é forte vamos fazer isso virar E aí rapaziadinha, salve Batalha da Aldeia Salve tio Bob, como vocês estão mano? Boa noite pra nós Uma ótima segunda-feira aí, certo? Todo mundo aí já recebido de coração aberto com a gente Tamo juntão Hoje a batalha vai ser Braba ou Bob? Eu tava vendo aqui no Discord aqui, velho Hoje a batalha é interestadual aí Porque não tem quase ninguém de São Paulo Ou não tem ninguém de São Paulo, é? É cara, eu estou analisando isso Parece uma batalha interestadual Primeira vez, não tem ninguém de São Paulo Acho que é a primeira vez Inclusive, hoje temos dois MCs da BDA Digital Tá ligado? O primeiro e o segundo O Alfa tá aí, né? Brabo O Alfa e o Jazz, mano Dois moleques talentosos aí Que estão mostrando um desempenho fenomenal, mano Batendo de frente aí com qualquer um Cara, é incrível como essa competição da BDA de quinta-feira Tem dado certo, tem dado bons frutos Tá ligado, mano? Verdade Então, cara, eu tô muito feliz, velho Vamos falar aí o nome dos MCs, cara Vamos lá, ó Diretamente do Amazonas Menor, velho Ele mesmo Eu que já dei um coro nesse moleque aí, tá ligado? Ó, menor E tem o Jazz também É o brabo da BDA Digital aí, certo? Isso, o Jazz, cara E o outro, cara Olha o outro aí Quem é o outro aí, essa pérola aí, ó O cara, mano Que toda semana tá fazendo mais mijar de rir aqui Tá causando Diretamente do Rio Grande do Sul Nicolas Walter da Filma É o Valtinho, Valtinho O Bob, o número 4 eu não conheço De onde saiu esse brabo aí? Dan Dan? Não conhece, parceiro Dan Dan, cara Revelação do Espírito Santo, mano Um dos únicos MCs gays que existem no Espírito Santo E esse que foi pra seletiva de lá, tá ligado, mano? Que brabo, mano Cara, quase levou o caneco aí, velho Quase que foi aí pro regional, tá ligado, brother? Quase, mano Que brabo, velho Então, velho Dan Dan, revelação do Espírito Santo aí Dan Dan, satisfação, Dan Dan Indicação pesada do meu irmão Feijó, tá ligado? Feijó falou assim Mano, dá atenção pra esse MC aqui, velho Que ele merece Então, velho Feijó falou, não é confia Feijar a gente da gente Então, sabe que o moleque é brabo Tivemos a afronta Você lembra da afronta? Uhum Mano Braba demais, você é doido, velho Dois do Espírito Santo, velho Eles estão fazendo muito Corre pesado lá, velho Que da hora, mano Merecidaço, tá ligado? Pô, é demais, velho Número 5, velho Número 5 Ah, já coloque também Representante do Paraná, tá ligado? Já coloque também No nacional Lauro, tá ligado, pai? Lauro é brabo, tio Inteligentaço Foi na aldeia Fez na baguncinha aí, eu lembro Já foi campeão da aldeia Em cima do moto, velho Desafio do Paraná São Paulo, tá ligado? Monstro E o número 6 E o 6 aí Nada mais, nada menos Que o campeão atual Nacional aí, né, velho MC Charles, papai É o brabo aí, ó Campeão nacional, velho Que isso Campeão nacional, que isso MC Charles Ele disse que hoje Ele vai tirar o Rucubaca dele, velho O MC Charles Que tá com uma Rucubaca sinistra aí Que não tá conseguindo passar Da primeira fase nas BDA Digital aqui É oito, então E aí o 7 O 7 nem se fala, né O Bob, mas quem diria, né O Charlin colou aqui na aldeia No comecinho da carreira dele, né, velho Quem diria? E tipo assim O bichão colou, batalhou E, mano, ninguém imaginava Que o moleque ia ganhar o nacional, né Tipo, tá ligado? Eu acreditei Voltou Você sempre falou, velho Que o Charlin ia ganhar Mas o Chão veio Você lembra quando eu tava lá falando Viajando? Quem eu falava? Você falou, você falou Charlin vai ganhar, falei Charlin vai ganhar Foi foda essa viagem Que da hora, mano E o número 7 Fala quem? Eu tô bom pra ele, velho Rapaziada, o número 7 é nada mais nada menos Que o vice-campeão nacional de 2017, velho O cara que fez a seletiva e a eliminatória Tudo de 2x0 Nunca vi isso acontecer também na minha vida O cara ganhou o nacional O cara foi pra final do nacional ganhando O cara foi pra final do nacional ganhando todas as bateras de 2x0 Imagina pra quem ele perdeu Na final O chão só perdeu do César na final do terceiro round É ele mesmo, o Drizzy Brabo O Brabo O Brabo É o Brabo do Brabo E o oitavo aí, moleque é bom, hein? Esse moleque tem apenas 13 anos de idade Já trabalha Ele que é do Nordeste Mano, traz uma força muito forte mesmo, velho Uma força sinistra E, cara Inteligentaço também Revelação, velho Da BDA Digital Alpha Certo, mano? Então, cara Jazz Alpha representando a BDA Digital aí Eu tô torcendo pra todo mundo aí E eu quero que esses meninos mandem bem, tá ligado, mano? Pode, tipo, ganhar ou perder Mas que mande bem, tá ligado, mano? Faça uma batalha justa É o que importa O Bob, deixa eu falar uma coisinha rapidão Rapaziadinha Pra quem sabe Pra quem acompanha a plataforma Twitch Hoje de tarde tava com um problema aí Não sei se resolveram Então não tá notificando todo mundo Tá com os bugs no chat Então quem puder aí Sabe que seu amigo também acompanha a gente Tem um amigo, um parente que acompanha a gente Fala, mano Eles tão online já, certo? Cola lá na Twitch Só pra dar aquela força pra gente Beleza, velho? Muito obrigado Exatamente, galera O Alva ressaltou uma parada muito importante Hoje a Twitch teve um problema aí no sistema E a distribuição deles Não está correta Tipo, tá dando alguns bugs aí E por exemplo A gente fica online E os nossos seguidores Eles não recebem a notificação Entre outros problemas Da plataforma Então De coração mesmo, galera Bora compartilhar a transmissão, tá ligado, mano? Bota no grupo do WhatsApp aí Da galera Que você sabe que gosta de rima Porque é muito importante, velho A gente tá interagindo aqui com vocês E chegar a mais pessoas possíveis Porque são só MCs talentosos E que hoje, velho Vai ser inusitado, tá ligado? E antes de mais nada, velho Estamos aí com 213.585 seguidores Galera Aqui na Twitch Quando você segue É só você clicar no coraçãozinho Que tá aí em cima, tá ligado? Que você já vai tá participando Da nossa família Já vai receber notificação E já vai ficar por dentro Das nossas transmissões Que temos de segunda a sexta Então, galera De coração mesmo, mano Se você quiser fazer parte Da família BDA E ajudar a socorrer, mano Só você clicar no coraçãozinho Que tá aí em cima, velho Você já vai conseguir Fazer o seu cadastro Aqui na plataforma Twitch E já vai conseguir Seguir a gente E aumentar cada vez mais Nossa família Nós alcançamos semana passada 3 milhões no YouTube E a nossa meta Aqui na Twitch É chegar a 1 milhão Então, mano Estamos exatamente Estamos exatamente Na metade do ano, Alva Dia 15 de junho Tá ligado? Dia 15 de junho Exatamente na metade do ano, velho Eu quero muito, cara Que até o final do ano A gente, pô Chegue pelo menos a 500 mil Mais que dobrar, né? Pô, mano Mais que dobrar, velho E, mano E parou pra pensar Aqui na Twitch Tá bem mais rápido Do que no YouTube Porque, mano Pra gente aconselhar 200 mil no YouTube Demorou, viu? Ô, louco Galera Demorou, velho Pra gente conseguir 100 mil, cara Demorou mais de um ano, velho Mais de um ano, velho Mais de um ano O primeiro ano foi Pancada pra BDA Tá ligado? E aqui em 6 meses 6 meses Conseguimos aí 7, né? Que a gente começou Dia 1º de dezembro É isso 7 meses 7 meses Conseguimos aí 213 mil seguidores, mano Então é isso, galera Diferente do YouTube Aqui na Twitch Quando você se inscreve É diferente Lá no YouTube É gratuito Aqui quando você segue É gratuito Mas quando você se inscreve É como se você Estivesse assinando O nosso canal E com a assinatura Você consegue Vários Destraves Importantes Como Não parece propaganda Quando a gente passa o ADzinho Aqui Você não assiste propaganda nenhuma Você fica 100% conectado Aqui com a gente Você tem disponibilidade De conseguir os emotes Dos MCs Eu quero ver geral Que é inscrito Aqui no nosso canal Comentando aí Soltando os emotes Dos MCs Tá ligado, mano? Coloca aí, mano O emote do Salvador Do Bob13 Do Alva Do Thiago Do Leozinho Tem de todos, mano Tá ligado? Tem de todos aí É E é isso, mano É Temos também Olha, repara, mano As pessoas que tem um cocarzinho Na frente do nome Aí no chat Um cocar de uma pena É quando você É inscrito um mês O cocar de duas penas Quando você é inscrito Por dois meses Três Três meses E o cocar mais brabo É quando você se inscreve Por seis meses Tá ligado? Que você fica tipo Cacique brabo da aldeia Então isso também Tem uma representatividade Muito grande Pra quem gosta Aqui da Twitch Tem E absorve a plataforma Da melhor forma Muito diferente, velho Aqui a nossa comunidade Do Twitch É uma comunidade respeitável, mano A galera interage De verdade, mano Por isso que É muito bom Fazer transmissão ao vivo Com vocês aqui Tá ligado? Agradecer a Carol Ao Jão Nossos moderadores DJ Luan Parceirinha aí Ao JP O Lucão O pessoal da equipe toda Que tá ao vivo Com a gente agora É maior orgulho mesmo Tá fazendo parte disso E bora, mano Ó Já conseguiu mais de 30 seguidores Só nessa pedida aqui, velho E sem falar aqui, Bob Que a gente é muito agradecido Rapaziadinha A todo mundo que acompanha Nossos quadros aqui semanais Certo? Que é muito importante Com a quarentena aí, velho Quem sabe a Batalha da Aldeia, né? A gente vive da rua Batalhas de rua aí A gente teve que se reventar Fazer totalmente Uma programação online De segunda a sexta Que não foi fácil Batemos cabeça aí Tentamos descobrir Os métodos de fazer Fomos lá Fizemos e descobrimos E tá rolando aqui Todos os dias De segunda a sexta Certo? A partir das 8 horas Tem quadro comigo Terça-feira De jogos e entrevista Quadro com o Bob Quarta-feira Com os campeões Da segunda-feira Quinta-feira Com a Batalha Digital Onde saiu vários monstros aí E sexta-feira Tem um quadro de nostalgia Chamado Flashback BLA Que o Bob vem aqui Bate um papo E conta as histórias Então não percam Todos os dias Aqui na Batalha da Aldeia Na Twitch, viu? É isso Sem contar aqui direto O Alva e eu Tamo jogando aí Tá ligado? A gente não tem nada fixo Mas a gente anuncia Quando a gente vai jogar Fazer uma gameplay Com a molecada aí Jogar um Valorante Um CS Tá ligado? Então, gente É muito da hora Você tá por dentro Das nossas programações Então é só deixar aí O coraçãozinho E pau no gato, velho Só agradece mesmo É... Pô, e quem que vai ser O seu convidado amanhã Alva no Talk Play? Amanhã, pai É um lutador brabo aí, viu? O Caio? É, papai É um lutador brabo O Javier em ação, velho É, mano É muito da hora fazer Muito da hora fazer As... Entrevista com os lutadores Porque, mano É outro mundo diferente Do nosso, né, velho Então... O bagulho É tipo... É outra visão Queria entrevistar a Lívia Lá, a Lívia é muito braba, velho É, o Alvinha já entrevistou Uma lutadora do UFC Aqui no Talk Play E amanhã é Caio Borralho, né, Alva? Caio Borralho Mano... Eu não sei o que, né Caio alguma coisa Isso, é Caio Borralho Borralho, né? De verdade, família Eu já vi esse cara lutar, mano Eu não vi ele perder até então, tá ligado? Eu vi umas duas, três competições dele Ao vivo mesmo E, cara, ele tá muito cotado, certo, mano? Pra ir pra fora, velho Pra poder ter uma carreira internacional E ele vai jogar um game com o Alva amanhã E trocar uma ideia, mano Porque é o seguinte, família Tanto lutador quanto MC, mano Tem que seguir o treinamento, mano Tem que ter uma disciplina, tá ligado? É muito importante Pegar a visão de diferentes atletas De diferentes esportes Pois tudo existe algo em comum Então é isso, mano Bora pra cima, velho Vamos pro sorteio? Vamos que vamos Vamos que vamos Bora, bora É nóis, galera Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa Não deixa eu cumprir Não deixa eu cumprir